Foda-se! Bora! Eu defendo com o Godai em cima! Eu não jogo um caralho disto! Fico com a bandeira porque ele vai recuperar! Eu dei raipeds com a bandeira! Isto é ridículo! Foda-se! Está aqui o party! Bora, bora! Eu tenho que aturar estes gajos! Tox! Oh my god! Se quiseres podes defender mais em baixo o Godai que acho que agora não compensa tanto de ficar em cima. Podes estar tipo encostado ali à esquerda ou caralho e vais subindo às vezes. Estou a ir Tox! Isto agora é que vai ser! Vai vai! Prepara-te! Ele vai andar atrás de vocês! Pois tenho! Este... este este Voltronics até joga benzinho! O Voltronics joga em feixe pá! É inteligente a jogar! É inteligente a jogar bem! Vai ser um chaval de 19 anos! Pois! Eles têm boa equipa cara! Temos que dar o litro! Bora! Sim! Eu já só tenho... 100 mil litros! Desse litro! Bora! Já eles têm boa equipa! Foda-se! Qual é o outro que falta deles? É o Flow, o Volkin, o Stong, o Tox e o Salts! Foda-se boa equipa! Despaixa de caralho! Foda-se, mete-se a cabeça do pizza! Foda-se, eu queria comer um café e não fui caralho! Foda-se, eu queria comer um café e não fui caralho! Fácil no fim, anda! Bora gente focar no CTF! Foda-se, quem é o DL? Eu acho que é o Flow! O Flow! O Flow, ok! Esse gancho joga bem, cuidado! É, ele joga bem! Ainda por cima joga CTF, filha da puta! Isto se eu ganhar ou se perder, vale a mesma coisa! Prontos, mas vamos tentar ganhar! Vamos ganhar, vamos ganhar! Fá, mas queres o Defender, não é? Queres o Defender, não é? Ah fuck! Estás cansado para caralho! E todos os gachos não têm dado para isto! Bora, bora! Não despacho-te não! Um minuto! Quem é que vai Fender ali? É o Valti! É o Valti! É o Valti! E os saltos! Sim, os saltos! Sim, os saltos! Ah não! Bora gente! Siga, siga, siga! Bora! Olha lá que portuguesa já não se falar portuguesa a jogar! 3, 2, 1... Vá! Um direto! Um direto! Caralha, tá um... Já vão morrer na direita! Filha da puta! Eu já me vi por causa desta merda, meu. Olha, está um na direita, eu vou morrer de certeza. Troquei-me tudo com este paus. Posso ir ajudar ali à direita? Matei, já matei, matei, matei. Está outro, mas está outro. Estou à direita, na base deles. Matei o outro. Ah, uns perda-boostados. Está, está, está. Estão em cima. Eu não sei. Estou no meio. Estão escadas. Ah, um base. Matei, voltei. Estão escadas, Diogo. Matei, faltam escadas, matei escadas. Boa, boa, boa. Um base, um base. Matei. Estão direita. Estão direita. Está, um direita. Não vi. A esquerda não dá. Matei. Tem creative. Temos de falar mais, gente, do ataque. Está um direito. Estão em cima, não é mais. Estão em cima na base deles, matei um. Estão na base deles e ainda matei dois. Estão em cima na base deles. Estão em cima na base deles ainda. Estão em cima na base deles ainda. Morri. Estão na base. Está a base comigo. Para cima deles. Está morto. Um esquerdo, um esquerdo. Matei, matei. Matei direita. Matei direita. Estão esquerda. Estão na base deles. Can't hit. Estão direita. Estão direita. Estão direita. Estão esquerda na base deles. Estão em cima. Estão na base deles. Matei um. Matei dois. Apenha, apanha. Estão direita longe. Estão em cima. Estão esquerda na base deles. Matei um. Estão limpo. Estão à esquerda na base deles. Matei um. Estão limpo. Estão direita, Voltronics. Estão dois direita. Matei um direita. Matei dois direita. Estão em cima, estão em cima. Estão em direita deles. Estão em direita lá. Está um em direita. Dois esquerda, duas escadas. Matei um. Está o outro. Ah, matou-me. Voltei. Voltei. Estão em direita. Estão em direita. Estão em direita. Está o dia de em cima. Está um em direita. Estão em direita. Matei o Voltei, direita. Estão em cima na base deles. Estou em direita em cima meia. Estão em direita. Estão em cima meia entrou. Está um bom Boltronix esquerdo. Voltei no... Matei Deus na direita. Estou em cima na base deles. Estão em dois direita. Estou em cima deles. Estão em direita. Estão em direita na base deles. É que o que é isso que me está a meter assim, se está nas costas. Tá tudo isso aí, tá ainda. Tá em cima ou meio? É em cima ou meio. Ok. À esquerda para ti se conseguires. Acho que está um direita. Entrou? Tá, é, tá. Acho que esquerda. Não é ovo. Estão, esquerda, estão esquerda. Direita. Estão direita agora, pô. Estão direita, estavam em cima da base. Estão direita, eles estão. Estão. À base ainda. Esquerda. Deu bounce. Não. Deu bounce. Está à esquerda, esquerda, esquerda. Claro, dois esquerda. À esquerda, esquerda, esquerda. À esquerda, esquerda, esquerda. À esquerda, esquerda. Matei um, está a dois esquerda ainda. À esquerda. Lá na base dele já. É isso que eu esqueça. Está lá na esquerda, bora, bora. Temos de pressionar, mas não ajudem tanto, carai. O som está a nossa esquerda, só a matar. Matei, matei. Avá. A esquerda para ti. Está com 3 lá, foda-se. À esquerda é Albon. Albon na base ainda. Está aqui escondido. À esquerda agora. Estou de cima na base deles. Estou de cima na base deles. Ok. Um direito, adiante. Para a outra esquerda. Vou puxar acima dele. Está um direito. Está um direito, adiante. Agora ele é contoso. Está a maior direita. Vamos puxar. Está o gajo a matar aí. Está o adiante na esquerda. Estou um foda-se escondido na parede. Está um dois direita. Um dois direita. Estás chegando na meio. Vou puxar acima dele. Bem mais, bem mais. Não vá à esquerda. Não vá à esquerda. Opa, foda-se a esconde. Ah. Doi direito. Matei. Matei direito. Estão escadas. Matei escadas. Estão em cima na nossa base. Estão em cima, na a volte. Estão em cima na base. Matei 10. Estão em cima na base. Matei 10. Estão em cima na base. Estou só fazer. Matei um. Matei dois. Estão comigo aqui na esquerda. Estão em cima na base. Matei um. Estão em cima na base. Pendi. Matei o Volte. Está outro na direita. Tem outro. Batei dois. Está um direito. Um esquerdo. Está um cima meio, volte. Espera na base. Está na base, está na base. Matei, matei o Voltronix. Está lá. Fio deus. Isso. Estão três na base. Está à direita, à direita. Está um em cima dentro. Está a outro em cima a gravar. Estão a chegar a eles. Vai. Mãos. Está acima meio, acima meio, direita. Acima meio. Está acima meio, base deles. Vamos lá. Temos que mudar alguma coisa. Alguém. Ataca. Está aliás. Agora tu achas que estava acima meio e vou ter para trás. Como é isso? Temos que pôr pressão. Queres que eu opte antes? Quero. Vou ficar dentro da base em cima. Espereite. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Estão à direita, eles estão? Estão à direita na base. Estão à direita. Estão à base. Estão à base. Estão à base. Matei dois. Matei dois. Estão à direita. Direita e à esquerda. Estou à esquerda na base deles. Matei um. Estou à esquerda. Estou à espera. Um dos escadas, eles. Está aí. Está cá. Está à direita. A direita são assim. Direita. Acima meio. Acima meio. Está ao outro? Acima meio. Está lá o outro. Descadas. São direita. São direita alocar. Por cima meio. Ah puta que pariu. Estão direita na base. Estou à esquerda para ti. Estou acima, estou acima na base deles. Estou voltei para trás. Está o Voltronix no meio. Eles têm que subir e tirar este gajo. Está-nos a matar na nossa. À esquerda, à esquerda, à esquerda, à esquerda. À esquerda, à esquerda, à esquerda, à esquerda. Da esquerda, sozinho, carai. Mudou, mudou, mudou. Calma. Porque eles, nós estamos aceitando-nos a morrer no meio. Eles ficam à espera. A nossa base. Estão direita. Estão direita a base. Esquerda, à esquerda. É cobre os dois cobre fora. Matei, matei, está lá. Estão direita. Um main, um main. Boa, dá-se. Cigado à esquerda. Estão dois passos. Matei-o. Matei ele queima deles. Santo da base. known em frente aos dois, Estão direitos aos dois. Estão direitos aos dois, Estão à base. Estão napei na esquerda agora. Estão direitos aos dois. Estão direitos aos dois. Ele subiu. Estão esquerda no b Leaving B Simply. Estão esquerda na base. Esquerda na base. No elbow. Acá um na flex, flex. Matei um. Está no elbow. Olha o elbow. Oh man. O elbow. Caralho, matei o outro da base. Matei um. Estão na base. Matei dois. Na base dele tem... Há um direito. Matei direito. Matei o outro. Bora. Está lá. Perda a volta. Está morto. Estão na direita. Estão na base deles. Estão na base. Estão na base. Estão dois em base. Está em cima e vai embora. Não sei. A esquerda está à esquerda. Direita na base nós. Ele está acima. Direita na base. Direita na base. Está direita também. Foda. Está ninguém contigo. Está lá ainda está lá. Não sei. Sigam para a base. Caralho. Vocês têm que vir com ele caralho. Como é que ele está sozinho? Eu vejo dois busses meu. Por isso é que ele estava ali. Onde anda. Onde anda. Calma. Estou na base deles. Feita aí. Caralho. Mas fala antes. Não consegui sequer esconder. Está na base direita? Não sei. Está à esquerda. Está à esquerda. À esquerda. À esquerda. À esquerda. Está à esquerda. Não sei. Voumer� Hallo onde está. Está aí. Estou em cima na base deles. Estou em cima. Estou em cima. Ele não está na base. Ele não está na base. Ele está na base. Talvez a principal, principal. Ele está na esquerda, na esquerda, na esquerda. Na esquerda na base deles. No álbum deles. Pai, vim. Ele está na esquerda. Está na direita chegar. Um. Vou mudar para a esquerda. Estou a puxar para ti. Está no nosso lado. Eles ficam no nosso lado aqui a matar. Quando tivermos temos que subir para limpar essa filha da puta. Fica aqui. Eu matei o resto. Um direito a chegar. Estão. Duas escadas. Um cima. Um cima puro. Duas escadas direito. Duas escadas KB. Puta que pariu. Foda-se. Está outro. Matei dois. Calma, calma. Ainda temos tempo. Agora sete minutos. Está nada. Está escadas. Está escadas um matão. Nas esquerda. Um direito. Matei. Matei dois. Isso. Preciso de gol gente. Um do nosso lado. Ah, vamos pro nosso life. Ah pá. Tá um main. Clear. Tinha cima de baixo deles. Tinha cima de baixo, cima de baixo. Tinha cima de baixo. Tinha direita, direita, direita. Tô puxar assim o AI pra ti. Ah pá, não consegui, meu. Tá sempre diferente, meu tom. Estão acima de tudo. Tinha dois bases. Ele vai principal, acho eu. Principal. Main, há mais um. Tá lá o outro, tá lá o outro. Main ainda, tá main. Tá lá, tá lá. Mantei, mantei que tá acima main. É o álbum deles. Mandido no álbum. Estão na base. Tentar acima mais. Estes spawns, foda-se. Alguém expert de cima a meio. Estou indo. Estou indo. Estou indo. Estou indo. Atento a meio. Estão escondidos. Ele deve estar a cima a meio. Ele também está a cima a meio. Ele está a escondido na nossa base. Ele está a escondido na nossa base. O nosso de baixo a meio. Do nosso de baixo a meio. Do nosso de baixo. Andando. Andando. Foda-se. Está um no elbow, um no elbow. Estão em cima. Elbow morto. Colocadas deles. De direita também. Estão a cima a meio, oh Deus. Matei, matei, está o outro. Matei o volto em cima, matei o volto, há um na direita. Morreu, está o outro na direita, morreu. Está a defender agora, opa. Está aqui o esquerdo comigo. Com o elbow deles. Um escadas, um escadas lobust. Em cima deles. Estou no elbow deles. Mais um. Ok. Estão escadas, estão. Estão a chegar na direita, é o Diode. Está a principal. Matei o segundo, matei o volto. Estão dois direita, dois direita. Matei um, está lá o outro. Está morto. Estão escadas. Volto e direita lá. Estou de esquerda na base deles. Morreu. Direita. Direita, direita. Está no meio. Está ali em cima meio. Tapa, a merda do Xamper. Tá, tu vai a primar em cima. Está lá o outro. Andale se morrer outro. Vá Xamper esta merda. Estão direita. Estão direita. Estou. Estou. Uma esquerda na base deles. Está na base, está no meio. Está lá o outro, o voltrone. Atei um, achei dois. Estou morrer. Um esquerda. Estão direita, o Stong. Está a matar no meio o Ultroni. Estão direita. Estão recadas. Estão. Matei. Matei mais a defesa. Estão no escadas para ti. Estão em cima meio. Estão em cima meio. Estão em cima meio. Estão em cima meio. Estão em cima meio a tua espera. Estou a subir também. Está um Stong. Alguém matou. Está direita. Matou uma direita. Tem dois passos. Matei um. Está o Stong nas escadas. Estão em cima deles. Matei um. Matei um golpe. Estão em cima meio. Estão em cima esquerda. Estão em cima esquerda. Estão na base. Estão em cima direita também. Estão na base. Estão em cima na base deles. Ok. Um boosted. Um boosted. Um cima meio. Um cima meio morto. Está um. Um T2. Um T2 outra vez. Está lá Bob dropada. Ok. Vou lá vou lá. Dois direita. E ele a fragar cá fora. Matei um volte direita. Estão mais dois direita longe. Matei um dentro. Dois direita. Volte. Está volte direita ainda. Estão na esquerda. Está lá. E um no elbow. Está um no elbow. Matei um. Estou a esperar. Está lá um lá para ser direita. Estou a buscar a cima deles. Tem um. Matei um. Estou direita outra vez. Estou esquerda na base. Estão em cima. Estão em cima meio. Matei direito. Um em cima da nossa base. Está comigo. Matei um. Matei um. Estou. Relevou o deles. Está cá. Está em cima. Está em cima. Está em cima. Está em cima. Estou para a esquerda. Está morto. Ainda estão nas nossas escadas. Ainda estão nas nossas escadas. Pode estar sempre aqui. Estão sempre na base. Está um direita. Estão dois direita. Alguém. Estou errado. Tem um está o outro respeito pela esquerda. São dois a chegar pela direita. F la foda-se. Está um cima meio. Dois na direita e um cima meio. De cima meio está dentro. De cima meio já vi. Direita está morto. Desceu outra vez ali. Um lado aze e vem um direito. Direita está além-me. Um direito e um cima meio. Um direito e um cima meio. Atento preso. Está outro direito comigo. Está um cima meio. Caiu, caiu. Escada, escada. Escada, escada. Do esquerda para ti. Onde quiseres. Matei outro. Assim é o mais eu. Assim é o mais. Ah, foda-se. A direita. Espera, a direita. Direita a base. Há um só na esquerda. Há um só na esquerda. Talvez esquerda. Há elbow drop. Há mais um. Há elbow, elbow, elbow. Estão dois na esquerda. Não vai à esquerda. Esquerda para ti. Matei dois. Caralho. Matei um. Esquerda, está à esquerda. Principal. Não, está à esquerda, está à esquerda. Está à principal agora. Principal agora. Matei, matei, matei. Está à direita. Na base. Matei volte. Matei dois. Estão sempre três aqui, não? Temos que pressionar. Está um cima meio. É o Diode. Morreu. Está outro cima meio. Está à esquerda. Cuidado com a esquerda, caralho. Eu não posso morrer da esquerda. Estão escadas. Estão escadas. Está à direita. Estão à direita. Estão à base. Matei volte. Matei dois. Só um tapos à direita. Está morto. Volte e escadas. Estão a entrar à esquerda, caralho. Estão a entrar à esquerda, caralho. Estão a entrar na esquerda. Oh. Está outro na esquerda. Volte. Está um em cima. Um main. Está um base. Dois na base. Matei um. Não. Ainda continuam dois. Matei outro. Um main, um main. Matou-me. Estão. Principal. Estão a escadas. Estão a escadas. Estão a escadas. Eu não sei. Matei um. Está à escadas. Ainda matei. Estão muitos. Estão muitos. Estão muitos. Foda-se. Está que pariu. Diz onde? Estou escondido. Ainda na base deles. Esquerda e cima-mai. Estou cima-mai. Está eu agora. Está ativa ninguém. Está o nosso main. Está na base. Ainda matei. Estou à esquerda na base deles. Dois direita. Matei dois. Matei dois. Boa, boa. Boa. Está direita ao not. Já vi. Matei o not. Está lá o outro. Eu. Acho que está. Direita. 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 Nossa. Passado. Está um esquerda dentro. Já está um esquerda dentro já. Matei a esquerda. Nasceu aqui. Foda-se. Está alto. Está limpo. Está alto. Está alto na esquerda. Com dois esquerda. Matei um. Dois base. Está alto. Está alto. Está alto em cima. Está alto em cima. Foda-se por toda a fleca. Está um direito. Está um direito. Direito eu. Estou direito a fora. Sil, cita estamos. Não sei. Não sei. Não sei. Da esquerda, da esquerda, da esquerda! Da esquerda, da esquerda! Da esquerda a longe! Ah, matou-me. Da esquerda, da esquerda, da pessoa. Ah pá, porque é que eu subi? Agora, agora! Foda-se! Foda-se três vezes na parede, falhou o tiro. Ai! Foda-se! O gajo bateu três vezes na parede, falhou o tiro. Ah, eu subi, não devia ter subido. Claro! Foi, foi, foi fixe pá, foi fixe.